Música Feminíssima Beleza e Saúde entrando no ar a partir de agora começamos hoje com a nossa transformada que é a Luciana que foi repaginada pela Aline e essa vai ser a nossa matéria do Salão Lógico é a Gilson é isso aí então não saiam daí porque nós estamos apenas começando Música e é direto aqui do Gilson Colares Visagizem Beleza que nós estamos com a Aline com a Luciana que fez essa mudança bem significativa com a Aline mas antes da gente começar não é Gilson a gente tem que estender o tapete para a nossa profissionalidade a Aline é uma menina que eu conheço há quanto tempo quase 10 anos a Aline já está com o Gilson há muitos anos faz parte dessa equipe super competente aqui do Gilson Colares é uma das profissionais queridinhas aqui do Salão ela se entregou de copial essa profissão né Carmen e ela faz um trabalho maravilhoso a gente precisa dizer isso a Aline porque com a Aline nunca tem erro gente quer fazer um cabelo para nunca ter erro é fazer com a Aline tanto em coloração como tratamento agora também corte não é Gilson ela é uma profissional completa uma profissional super completa e extremamente confiável tu que o Gilson não é Luciana a Luciana se entregou nas mãos da Aline e vocês estão vendo agora a foto do antes a Luciana mudou bastante eu vou te dizer assim Aline que a Luciana ganhou uns 10 anos o que foi feito na Luciana Aline? a Luciana estava usando em umas mechas mais douradas mas ela estava com o cabelo praticamente todo loiro todo uma cor chapada ela estava usando uma raiz também vamos enganar ela até para ela para a gente poder mostrar ela não tinha essa diferença de cores não tinha contraste ela estava com a raiz dela ela estava usando um loiro natural e as mechas mais douradas mesmo mas aquele tom todo uniforme eu quero que vocês deem uma olhada esse tom de mecha que ela tinha antes esse dourado brigava um pouco com o tom de pele dela aqui ó gente como vocês podem ver a Aline fez um replicado um contraste no cabelo da Luciana de cores que eu acho que deu a sensação de mais volume porque a Luciana tem um cabelo fininho na hora dele ele deu volume ele deu uma super atualizada para esse corte atualizou modernizou e ficou elegante ficou elegante, chique aí eu optei eu e a Luciana conversamos eu percebi que ela gosta de tons frios ela não gosta e ela estava com o cabelo totalmente quente aí eu esfumei a raiz dela num loiro escuro acinzentado para ele ficar numa cor mais fechada mas agora o inverno também esse contraste rejuvenesce não é? sempre rejuvenesce uns tons mais esses contrastes de cores fiz uma base toda num loiro escuro também para dar mais sombra fiz umas mechas inversas escuras no mesmo tom da raiz e depois nós tonalizamos as mechas fiz mais umas mechinhas claras aqui também para dar mais contraste e toda essa região da frente para dar mais iluminada é impressionante como essa raiz mais escurinha ela dá a sensação de que esse é o cabelo da pessoa ela nasceu assim ela não está pintada nem nada e essas mechas elas são quase que ela é uma morena agora com mechas é, ficou lindo uma proposta de iluminação aprovada Luciana agora é muito mais eu tiver esse cabelo só quando for fazer uma nova mudança é isso aí gente a Luciana passou pelas mãos então da Aline a Aline que é uma das profissionais como eu disse lá no início mais querida mais amada aqui do salão porque todo mundo adora ela né além de ser extremamente competente com a Aline a gente não precisa nem se preocupar pode ficar no Instagram pode ficar na revista não precisa se preocupar com o que está fazendo no cabelo a gente já tinha disse que adora e já né não precisa nem dizer né é isso aí e essa foi a nossa transformação hoje com a Aline aqui do Gilson Colares Visagios e Beleza e é direto aqui da Vivens Clínica Estética que a gente passa para pegar todas as novidades de beleza e hoje nós vamos falar de um assunto um pouquinho diferente que é uma outra especialidade aqui da Vivens e que cuida da moldura dos nossos olhos não é? que é a sobrancelha não é Mônica? as sobrancelhas elas são muito importantes para o nosso rosto para a nossa beleza são muitas não é? sim ela é a moldura do nosso rosto uma sobrancelha bem feita dá um aspecto de uma pessoa ser uma pessoa de bem com a vida uma pessoa feliz retribnece com certeza e eu acho assim que a sobrancelha ela é uma coisa marcante em uma pessoa não é? sim e vocês tem técnicas uma técnica diferenciada aqui na Vivens não é? sim a técnica que a gente trabalha aqui na Vivens é a microblending tá? é a técnica mais realista que tem hoje no mercado essa técnica ela faz com que o pigmento fique mais superficial na pele e ele fica super natural é por isso que ela dá o aspecto de naturalidade para a sobrancelha esses fios eles são feitos um por um imitando o nosso pelo em sobrancelhas mais ralas a gente faz mais inserção de fios onde tem mais pigmento por causa do pelo a gente faz menos fios claro a cor e a tonalidade do pigmento vai de acordo com a pele e o pelo e dá para fazer um formato sim tem toda uma medida então a menina vai fazer toda uma avaliação faz o design o design da sobrancelha e limitando conforme a sobrancelha da pessoa me diz uma coisa Mônica quanto tempo dura essa sobrancelha? ela tem duração em média de 8 a 18 meses vai bastante tempo ela não é uma sobrancelha permanente definitiva como outras técnicas que eles tinham mas de qualquer maneira quando tu faz uma micropigmentação tu tem que fazer uma manutenção e tem que refazer sim porque ela fica apagada ela fica com outro tom de pigmento vai alterando conforme os anos e depois de um ano e dois meses mais ou menos tu já vê que ela está um pouco mais fraca então como tu quer daí dá para fazer um retoque ou tem que refazer toda ela? dependendo dependendo da sobrancelha se é uma sobrancelha que teve várias falhas pode ser que a pessoa tenha que refazer ela toda e outra coisinha Mônica quanto tempo leva essa esse essa aplicação ela leva em torno de duas horas mais ou menos é porque é bom para a gente dizer aqui no programa porque muitas mulheres às vezes trabalham tem que reservar aquele período para poder fazer essa o que mais leva tempo é fazer o formato perfeito claro ela mostra para o cliente ela mostra tá bom assim porque é um pouquinho mais fina um pouquinho mais grossa conforme que a pessoa também gosta porque a sobrancelha muda muito a pessoa claro então tu não pode fazer um desenho para todo mundo se tem que chegar a conversar com a cliente ver se ela tem o hábito de se maquiar se ela gosta de uma coisa mais forte um pouco mais fraca sim uma sobrancelha que tu não te identifica tu não te reconhece é sim a pessoa tem que olhar e se amar porque faz toda a diferença é com certeza ela faz muita diferença e vocês tem dias especiais para a agenda ou não? sim ela vem é uma menina que vem de fora então a gente traz ela ela vem agora a nossa próxima agenda no dia 22 do 6 tá dia 22 de junho então a próxima agenda para microblending não é? aqui na Vivens clínica estética gente com essa duração toda é bastante tempo não é? para quem vai para a praia dá para mergulhar tudo normal que fica tranquilo tu acorda com a sobrancelha linda todos os dias isso é bom é porque a gente acordar de manhã quem tem pouco pelo sabe assim que bota um lápis alguma coisa é horrível tu entra numa piscina ou tu tá com o teu namorado tu acorda de manhã sem sobrancelha é um bom é outra vida é outra vida é isso aí além de tudo isso é claro que a Vivens tem todos os tratamentos para deixar as mulheres e os homens muito mais bonitos muito mais relaxados a Vivens fica aqui na Plínio Brasil Milano número 126 com estacionamento e agenda então no dia 22 de julho aproveite já faça a sua agenda e não perca a oportunidade de ficar com o rosto perfeito com uma sobrancelha maravilhosa Seu sorriso está sempre com você ali no bairro das Três Figueiras o Centro Odontológico 590 reúne o melhor para o seu sorriso ficar perfeito tratamentos com tecnologia e os produtos mais modernos do mundo profissionais especializados capacitados e treinados em todas as áreas da odontologia atendimento personalizado com carinho respeito e preço justo liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvaux pós-graduada em implantologia e prótese o Centro Odontológico 590 ainda reúne doutora Larissa Pavelski especialista em pediatria e ortodontia doutora Gisela Grande especialista em cirurgia bucomaxilofacial doutora Catra Itália especialista em endontia doutora Karine Betiol especialista em periodontia seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590 would you like to know me better baby thing that you could show me better maybe well I sure don't wanna waste your time sure don't wanna waste your time So let me tell you that I'd be better off without you 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 E pode ser um óculos de sol, não é o máximo? É o máximo, não é? Mas o máximo é o preço, porque nós temos seis óculos, são seis óculos, ó, pelo preço nem de um, porque é 360 reais, todo o conjunto, ó, todinho. E ele tem, então, em vários formatos, pra quem gosta de uma armação mais arredondada, pra quem gosta de uma mais quadrada, mais estreitinha e tem infantil também. Isso aqui, gente, é o máximo. E, é claro, a gente comprar seis óculos pelo preço de um, dá pra combinar com todas as roupas e dá pra usar um óculos a cada dia. Essa é a dica de hoje da Fábrica dos Óculos, que tem o professor Enio como referência em ótica já há 30 anos e que faz toda a supervisão e consultoria da loja. Tem as melhores marcas, os melhores preços, possui laboratório próprio e já tem tradição aqui em Porto Alegre, quando se fala em óculos, óculos de sol, óculos de grau, para homens, mulheres e crianças. E a gente quer todo mundo aqui. A Fábrica dos Óculos fica no encontro da Berlim com a Nova Iorque, a uma quadra da Benjamin Constant. E, ó, garanta o seu, porque isso aqui, ó, segue correndo. Tem como falar de beleza sem falar numa sobrancelha bonita? A sobrancelha pode arrasar ou levantar, não? A beleza de uma pessoa, não é, Jô? É, é verdade. Não, e quando a gente tá com a melhor micro pigmentadora do Rio Grande do Sul, do lado, tão fácil, né? A sobrancelha é uma moldura, não é? Quando bem feita, não é, Jô? Quando bem feita, quando bem valorizada, fica assim, divina, linda, rejuvenesce, mas tem que... Faz um botox natural. Um botox natural. Auxilia pra quem faz o botox. É. Às vezes a pessoa não tem a expressão tristinha e não é o botox que vai dar aquele up. Sem dúvida. O botox vai apenas dar aquela seguradinha pra não marcar mais aquela marca de expressão. Tu sabe, Jô, que a gente... A primeira pergunta que as pessoas fazem... Eu tenho a minha micro pigmentação feita com a Jô, já disse isso, acho que já faz mais de ano, né, Jô? Aham. Que eu nunca me acertei com micro pigmentação nenhuma e a da Jô foi a única que durou em mim, porque eu fazia, quando caia a casquinha, acabava, sumia, não é? E contigo foi diferente, além da Jô fazer um trabalho à mão livre, que é maravilhoso, porque tu tem uma percepção estética maravilhosa, não é? As pessoas, a primeira coisa que elas me perguntam, Jô, dói? Dói muito pra fazer e, olha, gente, eu vou dizer, eu não sei se é a cadeira dela, se eu sou muito forte pra dor, porque a gente não sente nada. E é tudo muito rápido, não é, Jô? Sim, o fato, inclusive, de ser rápido, é porque não dá pra prejudicar muito a pele, tem que ter a mão suave na hora de implementar ali o pigmento, porque quando a gente demora muito, força muito a mão, a pele começa a abrir, começa a escutar, e é onde cria a famosa casca. Então, a minha, em muitos casos, as pessoas me dizem, a minha não criou casca. Na verdade, ela criou, mas foi imperceptível. A gente quase não vê, porque ela é uma casquinha, assim, ó, gente, a casquinha que a micropigmentação da Jô cria, é quase aquela de quando tu vai tomar sol, não é? É verdade, é verdade. Ou de um peeling muito leve, não é? Muito leve. Outro fato é não fazer muito escura, porque elas não gostam de sair muito escura, então é mais comum eu fazer um pouco mais suave e depois dar uma retocada caso haja necessidade. A durabilidade da micropigmentação, gente, é de oito meses, podendo passar de um ano, dependendo da pele, porque o que dura mais, ah, eu fiz faz 20 anos, já não é a micropigmentação. Já é aquela definitiva, mais antiga, tatuagem, que dá aquela dor mais forte. Mas daí o aspecto também não fica natural, né? E o aspecto não fica natural. Então, tudo que é eterno não fica muito bacana. A gente, ninguém quer ficar com aquilo eterno, né? Quer renovar todo ano. Mas a gente pode fazer na mão da melhor. Por que vai fazer em qualquer lugar, não é, Jô? A Jô tem um presente super especial pra vocês hoje, pra quem estiver pensando, será que faço, será que não faço, seninho? É verdade. Daí, Jô, o que que tu tens? Agora, gurias, quem tiver interesse em conhecer o trabalho, conhecer como vai ficar, como pode ficar, eu estou presenteando 15 telespectadoras. Pode ligar pra esse número de celular que tá aparecendo também, porque eu sei que o programa é reprisa, tá? E se congestionar, que é o que acontece sempre, né, Carla? Mas é bom. Pode adicionar no WhatsApp e me chamar ali, que as 15 primeiras vão ganhar um embelezamento de sobrancelha, gratuito. O que que é esse embelezamento? Esse embelezamento, eu vou avaliar. Não é a micropigmentação, tá, gente? É o design de sobrancelha, toda a moldura dela, né, que a gente vai fazer, vai desenhar. E eu vou preencher ou com rena, ou com tintura especial, se for o caso do fio. E daí dura uma semana. Dura, é. A rena, dependendo, pode durar até duas, tá? Mas vai ficar com a sobrancelha maravilhosa, tá? E as 15 ainda vão estar concorrendo a um sorteio, que quando me ligar eu vou explicar como é que funciona esse sorteio. Olha, eu já sei o que que a pessoa vai ganhar no sorteio. Tá? Super vale a pena, hein? Super vale a pena, é um presentaço, tá? E eu vou sortear entre as 15 que ligarem agora, tá? Entre as 15 que ligarem e visitarem o espaço e ganharem o embelezamento. Porque lá você vai preencher o seu cupom e só 15 vão estar concorrendo a esse mega presente. Pode ligar a partir de agora. Pode ligar agora. Então, ó, se gerar do telefone. Se congestionar, gente, WhatsApp, mande mensagem. Josi, eu quero que eu vou retornar, tá? Mas tem que ser rápido, porque infelizmente não dá pra fazer pra mais de 15, tá, meninas? Então é isso. Tá, e adorei. Ela vai estar aqui conosco, ó. Hoje, direto aqui do Gilson Colares, Visagios e Beleza, eu estou com o Fabiano. O Fabiano que é um profissional completo, porque ele faz tudo que se relaciona a cabelo, desde tratamentos, não é, Fabiano? Escovas, penteados, cortes. Hoje em dia tu faz tudo, não é? É, hoje o Gilson deu a liberdade pra nós poder explorar a arte do cabelo, né? Cortar, fazer penteado, colorir, fazer mechas, que eu adoro fazer mechas. E faz como ninguém, né, Fabiano? A mecha do Fabiano é aquela assim, ó, que quando tu vai tentear, tu vai trafiar, não cai em fio, né? É, eu gosto de cuidar bem, né? A saúde do cabelo, que é o principal, né? O cabelo sem saúde não fica bonito, né? É verdade. Pode ser a melhor escova, mas o cabelo não fica bonito. Pois é, uma das técnicas que tu tens aqui no salão, e que tu és o único aqui do salão que faz, é o mega hair, não é, Fabiano? Mas é o mega hair com o ponto americano. Qual é a diferença do ponto americano pro... O ponto americano, o bom dele é que ele não prende todo o cabelo, né? O cabelo, ele fica preso, fica firme, só que não fica todo tracionado, não fica aquela faixa todinha costurada, dá mais liberdade pro cabelo. E é maravilhoso, não é? Isso, e é um processo que, se tu não gostou, tu tira, bota, não estraga o cabelo, não prejudica o fio, e dá aquela sensação de mais liberdade, aquela coisa tracionando na cabeça, apertando a cabeça da pessoa. É, eu posso dizer, porque eu sempre uso com ponto americano, e o ponto americano, ele fica em pontos estratégicos, exatamente como fica o tic-tac, não é? E a gente não percebe, tu faz o rabo, tu lava o cabelo tranquila, e tu não percebe, tu esquece que tu tá com o mega, porque ele não dói absolutamente nada, não é? A gente fica um efeito bem natural, né? Claro. É um acessório ali que tu nem sente, vai dizer. Nem sente. É como se tu tivesse colocado com tic-tac, só que é permanente, não é? E fácil daí de manutenção também, não é, Fabiano? É, geralmente a manutenção vai muito da sensibilidade da pessoa, mas tem gente que demora três meses pra fazer manutenção, tem gente que faz todo mês, vai depender muito da sensibilidade da pessoa, que é tão mais firme, mas ela sempre vai ficar presa ali. E diz uma coisa, Fabiano, o mega hair as pessoas associam muito ao comprimento, não é? E ele é muito usado também pra volume, mesmo em cabelos mais curtos. Ah, sim, é. A gente pode sempre jogar, né? Se a pessoa tem o cabelo curto, provavelmente ela vai ter que usar duas ou três faixas, pra dar o volume, né? E dar as camadas. Claro. Porque você não tem aquela marca, quando a pessoa quer comprimento, tem aquela marca, então tem que botar sempre duas ou três pra tirar aquela marca, e dar o volume no cabelo, porque não adianta ter o cabelo comprido e rarinho lá na conta, né? Claro. Então sempre tem que botar duas ou três, tem uma grande que eu botei esses dias, e o cabelo dela curto, a gente botou quatro faixas. Sim, e com esse ponto americano, elas ficam muito confortáveis. Fica natural. Não fica desconfortável. E a mulher com o cabelo mais Chanel, ela também pode usar pra dar volume, não é? Também pode usar, pra dar volume. E como é que funciona aqui no salão? A pessoa já tem que trazer a faixa? Ou vocês têm a faixa pra deixar na cor? A gente até tem algumas, mas a gente trabalha muito com a Mary Perucas, ali da Pliny, né? Também. Que fazem um trabalho maravilhoso. É bem na frente ali do Zafra de Genópolis. Eles têm os melhores cabelos, dizem que do Brasil, né? Porque eles mandam pro Brasil inteiro, e inclusive exportam cabelos, não é? Pra fora. Porque a qualidade do cabelo deles é bárbara. E se tu não encontrou na cor aquela textura do cabelo que tu gostou, vocês fazem a coloração. Claro que a gente faz a coloração, deixa no tom que fique bom pra cliente. Digamos assim, a cliente nunca usou, e ela diz assim, ah, não, eu quero experimentar, mas eu não queria fazer uma coisa definitiva. Tem como fazer esse test drive aqui, experimentar, e se não gostou, tirar? Tem, com certeza. Eu sempre digo, quando a pessoa vai colocar pela primeira vez, eu sempre digo, primeiro a gente tem aquele processo de adaptação, né? Claro. Porque a pessoa tem que se adaptar com aquilo ali, que é uma coisa a mais na cabeça, né? É um acessório. Sim, é um acessório. Por mais que fique suave, por mais que fique natural, vai sempre ter alguma coisa ali. Tu tem que ter cuidado pra pentear um pouco. Claro. Mas tudo isso te orienta aqui, né? É, claro. A gente, vamos se orientando, vamos conversando pra... E tem que cuidar da faixa, exatamente como tu cuida do teu cabelo, não é? Exatamente. Ele acaba fazendo parte de ti. Então, se alguém quiser experimentar uma cliente pra testar, tem como? Tem, com certeza. É isso aí. Quem bota o merda nunca mais tira. Ou tira um período como eu, daqui a pouco bota de novo, galera. Porque tu deu teu cabelo farto, bonito, e... Tudo de bom, né? A gente é... Cabelo é poder, né? É isso aí. Obrigada por hoje. Fabiana e Fabiana, é claro, atende aqui no Gilson Colégios Visaginhos e Beleza. Música 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 Meu nome é Ana Lúcia. A saúde está maravilhosamente bem. Não existe idade pra ser feliz. O que tiver que fazer pra viver bem, eu farei. Eu farei. Se você for no lugar certo, você vai realizar o seu sonho. Eu tinha pavor de dentista, pavor. Mas descobri que pra tudo isso, tem uma solução. Oral-se, nosso carinho, constrói sorrisos. Música 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 Mas sem explicar-me porquê Gente, vocês lembram que na semana passada Eu passei por aqui para falar para vocês sobre um método revolucionário Tanto para a nossa beleza quanto para a nossa saúde Pois é, hoje eu vou falar um pouquinho mais dele O nome do método se chama Método Hagihara Esse método Hagihara, ele vai apresentar ao mundo a eletrobioenergia Ele atua em diversas áreas do indivíduo Como facial, corporal, hormonal Na área estética, onde nós diminuímos celulite, estrias Redução de medidas, contornos Também fisioterápicos, pré e pós cirurgias Entre outros benefícios E os responsáveis pelo Método Hagihara Estão montando equipes de venda e representações E essa é uma excelente oportunidade de negócio Para quem está querendo montar um negócio Um negócio extremamente rentável e seguro Os interessados devem entrar em contato Neste número que está no GC O Método Hagihara não é magia É pura tecnologia Aproveite e ligue já Não espere Na semana que vem, nós daremos mais detalhes do Método Hagihara Bom, estamos agora aqui no Gilson Colabres Visagias e Beleza Para ver a transformação da Angela A Angela que tinha um cabelo longo Louro, não é? E a Angela me diz uma coisa Tu viesse aqui com que ideia? Tu queria o quê? O que não estava te satisfazendo aí? Sabe quando parece que está tudo sempre igual? Sim Poderia colocar um batom, uma maquiagem diferente Sempre estava com aquela mesma cara Vou te dizer, com essa transformação, com essa franja Agora eu estou me sentindo uma nova mulher Parece que me deu mais poder, sabe? É impressionante como faz diferença Muito, eu estou me sentindo ótimo Nós dão conta como essa mudança externa também ajuda aqui dentro Muito, muito Não é? E tu fizesse uma mudança bem radical Porque foi de corte, de cor, não é? Corte, cor e inclusive a maquiagem Não, eu ia falar Esses cílios a gente quer colar para sempre Não é de ela É de ela É de ela Ai, eu não acredito nisso É de Deus É de Deus E eu achei abençoado por Deus Já é de Deus Só valorizou Eu não sabia Eu não sabia Como ela tem o pelo muito loirinho, Carmen A gente tem que passar um rímel, aqueles bem Bem da raiz do cílios Poder, né? Que é o que dá o poderio Que é o que dá o cílio A cor de olho que ela tem Já tem o cílio É só colocar a cor, né? Então valoriza, né? E tudo veio... A gente trabalhou muito trazendo para o olhar Porque a franja também remete ao olhar Isso Então é um trabalho sem divisar Tudo bem completo Claro Unido, né? Meu e da Dani De valorizar os pontos, né? Exato E valorizar o corte Valorizar o cabelo que ela tem Ela tinha o cabelo bem longo Quase inteiro Pois é, inteiro E ela teve muita curagem No som Porque ela podia não gostar Mas eu sempre fiz É uma responsabilidade É uma responsabilidade Porque a maquiagem, lá, foi, saiu, né? Da minha cabeça Saindo pra ser Cara, precisa crescer É, mas ficou lindo O que que tu fizesse no cabelo dela, Gilson? Eu cortei Eu fiz um long bob nela Ela tava com o cabelo quase no meio das costas, né? A gente cortou na altura do ombro Tá Ele é ligeiramente mais longo na frente Mas muito discreto Quase não aparece Que é um corte supermodelo Exatamente O cara dela é fininho, liso Valorizei O que eu mais me preocupei Foi valorizar o olhar dela Trazendo essa franja Como as franjas estão super em alta Claro Abriu a estação Então é impressionante E as franjas vieram com tudo E todo o estilo de franja, né? Cara, desde a franja mais reta Mais curta A franja mais longa Então, baseado no formato de rosto dela Eu trouxe essa franja mais longa Porque uma franja reta Ia marcar muito o formato do rosto Então eu trouxe uma franja mais leve Mais corte Mais repicada E o corte E o cabelo também Tá um pouco repicado também Justamente pra Ela pode usar ele liso Natural E hoje a gente trabalhou Com ele liso Pra dar um efeito mais Não, ele deu velocidade Ele ficou divertido também Ele deu poder E poder, exatamente Porque às vezes as pessoas falam Muito, é muito comum, né? A Dani que trabalha com isso também De que o cabelo longo Só é que dá poder O cabelo mais curto Não dá poder Depende da forma Acho que deixa até É mais mulherão Precisamente De momento E passa aquela coisa De mulher com personalidade Exatamente Não, dá atitude Eu acho que Eu resumiria esse corte de cabelo Em atitude Sabe? É verdade Porque a cor ficou perfeita Com essa raiz um pouquinho mais sombreada É, tá esfumada a raiz dela, né? Bem claro Mas descendo Ficou maravilhoso E a maquiagem? A maquiagem, Carmen Eu procurei assim Uma tendência que tá bem alta agora É os tons terrosos, né? Nos olhos E como ela tem o olho azul É uma cor que contrasta E realça muito mais os olhos dela Pobinão, o que não contrasta? Ah, azul! Ele já tem um sírio natural Gigante, né? Olha o azul Então eu procurei fazer três tons de marrom mais quente Daí um cor de terra mesmo E um cobre E usei sombra embaixo pra esfumar E o delineador gatinho E uma pele bem neutra Uma pele que pode ser usada pro dia a dia E a impressão que a gente tá assim, ó É que ela não tá maquiada Ela só tá colorida Aham Só realçou os olhos, né? E ao esse tempo é uma maquiagem Ela vai a qualquer um cara E a maquiagem é só um cadeiro, né? Que ela vai do trabalho Com certeza Pra um jantar De uma festa No final do dia, se for o caso Tá super atual, né? Tô pronta pra ter uma audiência, né? Prontíssima, né? E com certeza Pra ser muito Levada a sério Exatamente Mulher de mulher É É isso aí É assim que eu tô me sentindo Obrigada E a gente quis mostrar pra vocês Um pouquinho do que visagismo E a maquiagem também Não deixa de ser É evidente que é um visagismo também Sem dúvida Porque a gente tem que fazer Muitas interpretações, não é? Pra fazer uma boa maquiagem Pra fazer uma boa maquiagem Não deixa de ser Mas com certeza Porque a Dani tem muita sensibilidade De fazer aquilo Aquilo que vai se adequar à pessoa Claro E sempre respeitando O que o cliente gosta O que o cliente quer Como o cliente vai se sentir Então muitas vezes A pessoa que tem a sensibilidade As mulheres não precisam Nem ter uma formação em visagismo Claro Pra trabalhar intuitivamente Mas tu sabe que eu É a sensibilidade de cada profissional E a Dani tem isso A Dani tem isso A Dani tem esse cuidado A pessoa Ah, eu gosto assim Eu gosto assado E ela vai adequando Ao estilo da pessoa Não, eu digo assim Eu costumo dizer que a mão da Dani É mágica É mágica Porque a Dani Ela é muito intuitiva Como tu dissesse E o trabalho que ela faz É artístico É uma arte Porque essa mistura aqui De sombra Você acha um pouquinho o olho Angel Isso aqui tu não consegue Nunca 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 Aproveita esse momento É o dia de dia De cabelos Mais descontraídos Ai, eu tô me sentindo linda Porque tu ficasse muito linda Viu? Obrigada Graças ao Gilson e a Dani Obrigada E a tua beleza Ah, tá Obrigada Você sabia que no inverno Os cabelos também precisam De alguns cuidados E são essas dicas Que hoje o Marco Aqui do Gilson Colares Visagios e Beleza Vai nos dar Marcos As pessoas pensam Que não precisam fazer nada No inverno Entre embaixo da água quente Exatamente Exatamente Que tudo vai estar solucionado O que é proibido No inverno E o que é permitido As temperaturas caem lá fora E a gente aumenta aqui dentro Então a água fica mais quente E com isso, Carmen Causam dois problemas Coro cabeludo oleoso Tá E as pontas ficam Secas Dilatam a cutícula Por causa do calor E a água quente No couro cabeludo Ela faz com que Acelere o processo De produção Da oleosidade Não, e como imagina Oleoso em cima E seco embaixo Exatamente É um quadro desenvolvimento Exatamente Por isso que a maioria Das mulheres Quando chega aqui Ah, mas eu não consigo resolver O meu problema Porque eu tô sempre Com a raiz oleosa Não adianta colocar Produtos bons Se a tua manutenção em casa É errada É errada Claro A água muito quente No couro cabeludo Acabou com tudo Então a água tem que estar Numa temperatura Assim, mais modinha De preferência Mais moda Eu sei A gente sabe Que é difícil É frio É frio Mas é aquela coisa Vem pro salão também Dar uma fugidinha Lava o cabelo Se tiver algum compromisso Alguma coisa mais séria Pra manter esse fio Mais saudável Outra dica Que a gente dá Não dormir de cabelo molhado Porque a umidade Ela facilita A proliferação De fungos e bactérias E isso também Futuramente Pode ocasionar A queda do fio Isso vale Pra qualquer estação Não é? Não, isso é pra qualquer estação Claro que no inverno A gente acaba Uma mulher Que tem mais cabelo Mais quantidade Às vezes dorme com ele úmido Exatamente Evitar Antes de dormir Ver que tá úmido Dá uma secadinha Porque às vezes A gente seca E tu não te dá conta Que ainda sobrou uma umidade Exatamente Porque a gente passa a mão Normalmente a mulher Ela tem processos químicos Ou é mecha Ou é tintura E isso Faça o cabelo Fica um pouquinho Mais sem secar Então tu tem a falsa sensação De que o cabelo tá seco Porque tu passas as mãos No fio Ah, o comprimento E ponta seco Mas a raiz ainda permanece úmida Então a raiz Tem que tá bem secinha Primordial Principalmente no inverno Raiz sempre seca E o secador E o secador Tu pode usar ele no quente mesmo No quente E a distância do fio É bom dar uma distância Assim de uns 15 a 20 centímetros Do fio Não é muito próximo Pra evitar De queimar a cutícula Porque acaba queimando O fio Claro Sem dúvida E outra coisa Carne Assim ó O uso de protetor térmico No fio No inverno Porque as pessoas acham Que só no verão Eu posso botar protetor Porque tem o calor Tem o sol Não Você vai usar temperaturas De secador De chapinha Babyliss Se faz necessário O protetor térmico Pra que ele diminua O dano Que o calor Causa na cutícula No fio Então Esses três tipos De cuidados Em casa Que é Água menos quente Não dormir de cabelo Molhado E o uso De um protetor térmico Já vai fazer Uma boa diferença No fio Me diz uma coisa Marco No verão A gente costuma Lavar o cabelo Praticamente todo dia Em função de mar Viscina E tudo vai ficar longo Atividade física Que muitas mulheres falam No inverno Vocês sugerem Quantas vezes Por semana? Se a pessoa Tem uma atividade física Regular Dependendo da necessidade Ela vai ver Ah, o meu fio Hoje tá mais oleoso Não tem problema Desde que Não exceda demais Assim ó Três, quatro vezes Na semana Pro inverno Já é de bom tamanho Três, quatro vezes Na semana Tá mais do que bom Tá ótimo É isso aí Mais alguma coisa? É isso E não esqueçam Inverno também É época de hidratar cabelo Gente É, eu até ia te perguntar Isso Continuem Os mesmos cuidados Os mesmos cuidados Reconstrução O inverno O inverno Ele causa essa falsa sensação De que o meu cabelo Não precisa De tratamento Muito pelo contrário A umidade tá aí E a gente também Tem que proteger o fio Da umidade Né, Karine? Sem dúvida Então isso Então isso São os fatores Que fazem com que o cabelo Danifique Então venha fazer uma hidratação Ou faça em casa E mantenha o fio hidratado É isso aí Falou um expert aqui em cabelos O Marco Que atende aqui no Gilson Colares Visagios e beleza Obrigada Eu que agradeço, Karine Muito obrigado Essa é a época Dos peelings faciais É a época perfeita Para cuidar do rosto Não é, doutor Tadeu? É Para peeling Não tem nada Não tem época melhor Não tem época melhor Por quê, doutor? Apesar de que se pode fazer peeling Em todas as épocas Sim Mas A época ideal Para nós Aqui Para Para nós do sul É É Muito melhor Fazendo Numa época Que tem pouco sol Claro Porque o pós peeling Todo pós peeling Exige Um cuidado A mais A abstinência do sol O máximo possível Então É o inverno É que se toma Menos sol O período De O período De insolação É muito menor É mais fresquinho O peeling sempre arde um pouco A pele fica irritada No início Que tipo de peelings? Que a gente pode fazer nesse peeling Bom, nós podemos fazer com muitos tipos de peelings Nós temos os peelings Os peelings se dividem em superficiais médios e profundos Dependendo da necessidade de cada paciente Se eu quero tratar linhas superficiais, linhas fininhas, eu faço com peeling superficial Se eu quero tratar manchas de pele Eu utilizo o peeling superficial Seguido de cremes despigmentantes Se eu quiser tratar manchas, hiperpigmentações e linhas um pouco mais profundas Nós utilizamos os peelings médios Que atingem os peelings Que atingem a camada média da pele Vai fazer uma descamação Vai tirar as rugas Mas não vai tirar os sulcos Claro E por fim E por fim, quando eu quero tirar, inclusive os sulcos E fazer com que a pele tenha uma retração A pele diminui de tamanho Então ela fica esticada Então aí eu tenho efeito peeling De remoção dos sulcos E eu tenho um grande efeito lift Que é de encolhimento da pele E a pele vai para o seu devido lugar Ela refaça a rede de colágeno e de elastina Fazendo com que a pele fique jovem Esses peelings são recomendados fazer de quanto em quanto tempo Esses que tem o efeito mais tensor Esses que tem o efeito mais tensor Os peelings de fenol, por exemplo Que são os mais profundos É mais profundo que os peelings de máquina Que o CO2 Porque ele atinge a terceira e a quarta camada da derme Mas também o resultado Mas o resultado, obviamente, é muito melhor É para quando eu tenho, assim Eu quero mudar a fisiologia Tu ganha 20 anos Domingo Alguns chegam a relatar isso E se pode, num peeling profundo Se pode prometer para o paciente Antes do peeling Que pelo menos 90% de todas as rugas vão ser removidas Mesmo que seja uma pessoa com muitas rugas Por sinal, quando se tem muitas rugas É que nós temos um grande efeito Claro Quanto mais enrugada Quanto mais quebrada for a pele Maior o efeito E maior o ganho Em termos de as pessoas Doutor, quantos anos eu vou ganhar Eu nunca prometo anos Mas uma pele que está razoavelmente bem Vai ter um pequeno ganho Uma que está muito estragada Vai ter um grande ganho Claro O impacto é muito grande Para as pessoas que viram o mês passado E estão vendo nesse mês Porque o resultado é o mesmo Nós já temos um resultado muito bom Então para esses pacientes Nós fazemos o peeling Que nós chamamos de exoderme Que é um peeling com origem em Israel E que foi projetado por o doutor Ioran em Israel Hoje falecido Um grande dermatologista lá de Tel Aviv E ele foi projetado por ele E que foi quem domesticou o fenol Porque o fenol era muito violento Nós não podíamos aplicar fenol sem... Sim Tinha os riscos de queimadura Com a domesticação Ele foi domesticado, foi atenuado Então nós podemos com segurança Fazer, aplicar na pele Que ele se autobloqueia Quando não pode mais penetrar Tem uma escala de vezes que se esfrega também Quanto mais se esfrega, mais profundo Pois é, doutor Cabelo No ano passado Eu fiz aqui com o senhor Uma aplicação de peeling de fenol light Que não é... É, foi o fenol 30 É, e eu posso lhe dizer assim, ó Que um ano depois Eu notei uma diferença tão grande na minha pele Que o senhor não imagina Porque ele vai... Eu percebi uma diferença muito grande E parece que... E não foi assim em seguida O tempo foi passando E eu fui percebendo Achei que eu tive um ganho muito bom É, porque vai... O peeling de fenol light Porque o peeling de fenol Ele estimula a produção de colágeno Então... E o colágeno... O colágeno não se produz de um dia para o outro Sim O colágeno... Ele vai se produzindo E mesmo com light E mesmo com light Tem esse resultado E mesmo com light O peeling que tu fizeste Foi um peeling... Ele foi um peeling profundo Profundo mais light Sim Fizesse um universal peel Que o profundo dele não é igual ao do exodérmio Então... E foram duas aplicações só Fizesse duas? Eu acho que foram só duas Então foi o médio Foi o médio Foi light e médio Nós temos o fenol 88 Que é o... Eu chamo de fenol 88 Que é o exodérmio Que ele vai lá na terceira camada da pele E esse sim produz o resultado Eu até tinha vontade de fazer esse Eu só não fiz Porque eu não podia ficar fora do vídeo E... E na época a gente estava também Para estrear outro programa E eu fiz e... E trabalhei normal Não parei um dia de trabalhar É... E isso foi muito bom também O universal peel Não precisa realmente ser uma... E eu gostei... Adorei o resultado Adorei Isso é um ganho do peeling Que a gente consegue fazer Sem dor, sem ardência Nada, nada Nada, absolutamente nada Uma aplicação de 15 minutos E se consegue peeling profundo É... Não tão profundo Como o exodérmio Mas se consegue também Com o peeling profundo E o tempo que tu tira para fazer Eu fiquei quantos tempos? Deitado uns 15 minutos? Ah, uns 15 minutos Exatamente Já no fenol... No fenol 88 A gente tem que se afastar do trabalho A gente tem que se afastar do trabalho Ficar uns 10 dias recluso praticamente Porque fica muito feio Incha muito Cria uma crosta É... A única preocupação que eu tive que ter Foi de passar o protetor Para sair, né? Para sair Exatamente Existem outros peelings também Mais superficiais ainda São os peelings reconstituintes Que são os peelings de Por exemplo, de ácido glicólico Tá Também se faz de ambulatório Rapidinho faz... Qual é o resultado do peelings de ácido glicólico? Ele tem o resultado da qualidade da pele A pele fica... Dá para dizer assim A pele passa a ter luz própria É como... Ela ganha vício Ela ganha vício E ganha brilho próprio E é um peelings também que não arde Que não tira de nenhuma... Sim De nada Não tem que se preocupar com só o peelings O ácido glicólico Não há preocupações com só o sol Pode fazer no verão E ir para a praia na semana seguinte Sem nenhum problema E também não arde E também não tira do trabalho E dá uma qualidade na pele Mas ele na ruga No sulco Ele não é tão eficiente Então, assim Para cada rosto Para cada tipo de pele Nós temos uma... Nós temos uma... Um tipo de pele Que é indicado Especificamente E depende da idade também Para aquele tipo de pele E os peelings podem ser Associados, por exemplo A ácido hialurônico Claro Que aí eu vou ajudar A criar colágenos Em zonas que o peeling Não consegue fazer Por exemplo Nas regiões das pálpebras Sim Então as aplicações De colágenos Fazem elevação Da... 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 A produção imediata De colágenos Cada vez que a gente Vem aqui no Doutor Tadeu A gente tem vontade De ficar aqui E fazer tudo Doutor Tadeu Porque a gente Fica tão entusiasmado Com os resultados E eles são tão reais Assim Porque a gente vê as fotos Dos antes e depois Que tu fica realmente Com vontade de fazer Não é? Doutor Tadeu Vamos falar do endereço novo Porque vocês tão preparando Uma clínica linda A mesoclínica Depois de quase 30 anos Vai sair aqui Da Florencia e Gertrula Está indo Para o bairro de Genópolis Não é? Qual é a rua? A rua Américo Vespúcio Américo Vespúcio Numa casa linda Que vai ter muito mais serviços Muito mais conforto Do que já tem Não é? Que dia Que começa a funcionar Olha Nós esperamos Que no dia 5 de junho Já estamos Atendendo As primeiras Isso aí A gente vai estar lá mostrando Fazer os primeiros procedimentos Vai toda a parte Da estética Toda a odontologia E toda a parte médica Estamos indo com Pois é Estamos indo de mala e cuia De mala e cuia No espaço mesoclínica Que faz um atendimento Assim, ó Completo Porque aqui a gente faz Odontologia Faz toda a parte estética E claro A gente também é atendido Pelo doutor Tadeu Martins Que é referência Quando nós falamos em estética Aqui no Rio Grande do Sul Doutor Tadeu Muito obrigada Por hoje Mas é claro Que semana que vem A gente está aqui Quando nós vivemos Uma relação a dois Temos que pensar Que nós fizemos Uma escolha E com adiante Dessa escolha Temos que ter Uma responsabilidade Uma atenção E um cuidado Porque o outro Se torna um pouco Uma parte De quem nós somos Tratar bem o outro Se torna também Uma relação De autoestima Cuidado E atenção sempre Com as nossas formas De expressão E de cuidado Com a pessoa Que está ao nosso lado Até a próxima E hoje nós vamos ficando Muito para melhor E a gente não pode se decepcionar Em tempo de bem executar E essa equipe aqui É nota mil Como vocês podem ver Toda semana A equipe que trabalha aqui No Gilson Colares Visagins e Beleza E eu quero fazer Meu agradecimento Super especial Para eles Que são Uma equipe Muito querida Que me cuida Toda semana Medic TAM Também que eu faço aqui Quero agradecer Ao doutor Carlos Quilin A Joselaine Bruno Micropigmentadora E ao doutor Sadeu Martins Semana que a gente volta Sempre né Sempre Sempre Senta aqui É lá Tchau